Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer Meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans um beijo de batom E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Na jaqueta Ou na TV O que? Que eu mato você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem vocês Ninguém Existe sem ninguém, né? É o nome Ó, ó A nossa saudação a essa banda Isso Olha o que eles prepararam pra gente agora Olha só Todo mundo com as mãos pra cima Alô, Brotas Quero ver se você sabe essa letra Adora, vai Estou apaixonado Estou apaixonado Eu tô achando que tá fraco Todo mundo agora Isso E essas mãos pra cima Eu quero ver Isso, vai Essa parte é fácil Essa aqui eu duvido que vocês saibam Eu duvido Não lembra nada Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Você me faz sonhar Me faz crescer Um amor que existe entre nós todos É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão Ah, eu adoro amar você É mais do que paixão Amor que existe entre nós todos É tudo É mais do que paixão É mais do que paixão Amor que não tem Amor que existe entre nós Amor que existe entre nós Amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu não quero me ver Você bate E aquela porta Se fechar Eu só Eu só quero seu amor Aceitar Aceitar Ouvir Oh, oh, oh Essa vocês sabem também, dêem certeza, ó Meu amor Mas se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você batir Meu amor Meu amor Alô, vocês! Mas se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você batir Subindo o tom Meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você batir Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu vou deparar o tempo nessa hora Ver você batir Vocês são fãs mesmo, hein?